Oito meses se passaram depois que a ponte da GA154 quebrou e nada foi feito. A estrada de terra liga as cidades de Campestre e Santa Bárbara. Olha aí o jeito que está a situação da ponte. Chega carro de lá, de lá, não passa. Aí pra você ver, não passa os carros. O estrago aconteceu depois que um caminhão caiu da ponte de madeira no Rio Santa Maria em outubro do ano passado. O motorista morreu depois de oito dias internado. Pra não ficarem totalmente ilhados, os moradores improvisaram uma espécie de pinguela, por onde só passam pedestres e motociclistas. Tá meio perigoso, né? Olha pra vocês verem o risco que ele está correndo. Gisele foi quem gravou os vídeos. O pai dela mora em uma fazenda próxima à ponte. Visitá-lo tem sido uma missão. Nós temos que largar o carro do lado de cá da ponte, passar de a pé, pra nós poder. E aí meu pai vem, busca nós lá na ponte, nós larga o carro lá e ele vem, busca nós e nós vai pra casa. Correndo o risco de deixar o carro de lado ainda? É, correndo o risco de deixar o carro de lá, né? E de cair a ponte? É, e ainda além disso, ainda nós passar na ponte, né? De a pé, né? Quem não tem essa opção precisa pegar um desvio de 30 quilômetros pra chegar a Campestre. De carro, nós dá a volta de uns 30 quilômetros pra nós dar a volta. Pra nós chegar na cidade que nós quer. E tem criança que depende dessa ponte também pra estudar? Quem mais tá sendo prejudicado? Tem, tem gente que estuda. Menino pequeno passa nessa pinguela que nós fez aí, ó. Que nós passa, menino pequeno, pra ir pra estudar. Porque a cidade mais próxima que tem é Campestre. Aí a ponte vem do outro lado da ponte, pega os meninos, a gente atravessa, né? O povo atravessa, atravessa nessa ponte, aí pega os meninos do lado de lá e de lá vai pra escola. Aí a hora que chega, do mesmo jeito. Ela conta que depois do acidente, nenhuma máquina ou funcionário apareceram para trabalhar no local. E que quando busca por uma resposta, não tem. Eles deixaram o número com nós lá, nós ligam pra eles, falam com eles, aí eles falam que não é eles, falam que é outra pessoa, aí outra pessoa dá outro número pra gente e fala que não é eles. E os povos da Boinha falam, ninguém não foi lá dar a resposta pra nós, não foi lá falar da continuidade pra fazer essa ponte. Além do prejuízo por causa do desvio, o medo é que algo pior aconteça. Todo mundo lá passa nela de moto, aí não tem uma segurança, não tem nada, porque a pingueira que nós fez lá é pra não deixar nós ilhados, né? Lá. E aí eu tenho medo que aconteça, né? Porque já aconteceu um acidente lá, né? Pode acontecer mais outro, né? Então, eu vou fazer um acidente lá.